Deixa eu olhar aqui Pode estar querido dizer Que o mundo vai ter Que o mundo vai ter O planeta existe para ser um alvo Mas quando o planeta diz Que o mundo vai ter Pode estar querido dizer Que o mundo vai ter Que o mundo vai ter Quando isso não se me faz E o mundo vai ter Que o mundo vai ter Eu termino para ter O planeta existe para o planeta Na lata do planeta Tudo nada acaba Enquanto essa poeta Vai fazer Que o mundo vai ter 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 Que a gente vai ter Que o Madame Anlonal B Interarda Deixa-se ficar o amor fora fora Maior explica o amor Metáfora Vamos aqui Amém. 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 Amém.